Olá turma, beleza? Nós estamos aqui para apresentar uma aula sobre a formação da classe operária no Brasil e a influência do anarquismo na formação dessa classe trabalhadora. Mas é uma aula para ensino médio e temos que ser muito sucintos no que nós falaremos a respeito disso. Com relação à formação da classe operária no Brasil e o anarquismo, nós temos aí, abrindo o slide, a logomarca do jornal A Voz do Trabalhador, que era o porta-voz da Confederação Operária Brasileira, a COBE, que foi uma confederação operária criada em 1906 com ideologia hegemônica anarco-sindicalista. Para falar da formação da classe trabalhadora no Brasil, nós precisamos falar inicialmente sobre a precária condição de trabalho dessa classe. Não existia a lei trabalhista, pessoal. Ou seja, não existia o salário mínimo estabelecido e não existia uma carga horária máxima de trabalho diário estabelecida. Ou seja, o trabalhador podia trabalhar, dependendo de onde ele estava trabalhando, 12, 14 ou 16 horas por dia. Era péssimo. E o salário, não tendo salário mínimo, o salário era miserável. E muitas vezes, para uma família conseguir sobreviver, todos da família tinham que trabalhar. O homem, a mulher e os filhos. Lembrando que o salário da mulher, trabalhando da mesma carga horária que o marido, que o homem, era menor. E das crianças, muito menor ainda. A ideologia que predominou nessa luta da classe trabalhadora no início do século XX foi o anarquismo e o anarco-sindicalismo. Então, pensadores, anarquistas, que influenciaram muito a classe trabalhadora no início do século XX, o Bakunin, o Erkomalatestka e o Russo Kropotkin. Claro que nós temos o Proudhon, tem muitos outros. Para fortalecer a luta dos trabalhadores contra a exploração da classe patronal, a classe burguesa, em 1916 foi criada a COBE, Confederação Operária Brasileira. E nós tivemos aí delegados de várias federações estaduais, de vários partidos do Brasil. Então, de gente de Alagoas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro e muitos outros estados, compareceram a esse congresso que deu início à formação da COBE. Nós estamos vendo aí a logomarca dessa Confederação Operária Brasileira, que foi a primeira confederação criada no Brasil pelos trabalhadores e trabalhadoras. Além da criação da Confederação Operária Brasileira, a COBE, os operários brasileiros, as operárias brasileiras, criaram muitos jornais. Nós elencamos aqui três. A Voz do Trabalhador, que era o jornal oficial da Confederação Operária Brasileira, a PLEB, jornal muito importante também, e a Lanterna, que tinha como seu editor anarquista Edgar Leuwer. Mas, lembrem que não era apenas a Confederação e os jornais que propagavam o ideal anarquista e anarcosidicalista. Nós temos também grupos de teatro e muitos comícios, palestras, centros de estudo. A nível de Brasil, o primeiro que nós estamos alentando aqui no slide é o Edgar Leuwer. Participou ativamente da primeira grande greve geral ocorrida no Brasil, que foi em 1917. E ele foi o articulador, foi ele o indivíduo que conversou, dialogou com a classe patronal para tentar conseguir, de fato, alcançar as reivindicações que eles estavam objetivando naquele período. Claro que, posteriormente, ele foi preso por conta disso. Uma das reivindicações com a jornada de oito horas, aumento de salários, redução dos aluguéis, enormalização do trabalho das mulheres e dos menores e melhoramento dos locais de trabalho. Lembrem que, em 1917, o mundo estava numa guerra e o Brasil sofreu o impacto dessa guerra com o aumento do preço das mercadorias, preço do aumento dos aluguéis, e quem mais sofreu esse impacto foi, claro, a classe trabalhadora. Isso fomentou a formação da greve de 1917. Outro anarquista muito importante na propagação desse ideário foi o José Oiticica. Ele começou a militar em 1912 e, já em 1914, ele começou a trabalhar na Escola Dramática do Rio de Janeiro. E, em 1917, ele se tornou com o professor da tradicional escola Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Um professor renomado dessa escola. Mas, sendo um ator de anarquista, ele, de vez em quando, ele se encontrava atrás das grades. Inclusive, nesta foto aqui, ele está preso. E, durante momentos de reclusão, ele escreveu a doutrina anarquista ao alcance de todos, que é esta obra aqui. Outro livro muito importante também escrito por José Oiticica foi o Princípios e Fins do Programa Comunista Anarquista, que foi lançado em 1919. Lembrando que ele é, José Oiticica, é o avô do artista já falecido também, o Hélio Oiticica. E nós temos aqui uma poesia muito bonita do José Oiticica, que é Soneto à Anarquia. Eu vou tentar declamar aqui, não sou bom em declamação, mas vou tentar declamar aqui para você. Para a anarquia vai a humanidade. Que da anarquia a humanidade vem. Vide como esse ideal do acordo invade as classes todas pelo mundo além. Que importa que a fração dos ricos brade, vem do que a antiga lei não se mantém. Adiluir as muralhas da cidade, que não há fortalezas contra o bem. Façam da ação dos subversivos crime. Persigam, matem, zombem, tudo em vão. A ideia perseguida é mais sobrinha. Pois nos rudes ataques à opressão, a cada herói que morra ou desanime, dezenas de outros bravos virão. Soneto Anarquia, por José Oiticica. Outro anarquista muito influente em organização da classe trabalhadora brasileira foi o português Neno Vasco. Ele nasceu em Penafiel, em Portugal, em 1878. Emigou para o Brasil, ainda criança. E retornou a Portugal para fazer o seu curso de Direito na Universidade de Coimbra. Lá ele teve contato com um anarquista muito importante, que nós já apresentamos numa lâmina anterior, que foi o Errico Malatesta. Ele se tornou anarquista. Voltando ao Brasil, e ficou em São Paulo, ele começou a atuar intensamente na produção de jornais, na produção de textos, na divulgação do ideário anarquista. Em 1902, ele foi um dos editores do jornal Amigo do Povo, um dos principais periódicos anarquistas do Brasil naquele começo do século XX. Ele também trabalhou na revista Aurora, Jornais, A Voz do Trabalhador, Lanterna, Terra Livre, um mérito do Neno Vasco, foi a tradução do hino internacional. Está posto aqui, mas nós colocamos aqui apenas uma parte dele. Diz aí. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que, claro, a sua terra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais senhores. Se nada somos nesse mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos façamos, nesta luta final, uma terra sem amos, a internacional. Neno Vasco foi o tradutor. Não podemos esquecer da participação das mulheres nessa organização da classe trabalhadora no Brasil, no início do século XX. E nós, dentre várias, nós relincamos aqui a Maria Lacerda de Moura. Ela conheceu o José Oiticica, que foi o autor dessa obra, a do Zinanar Cristóvão Conhece de Todos, e a partir daí ela começou a atuar não só na questão feminista, mas na questão também da classe trabalhadora. E uma coisa muito importante que devemos lembrar da Maria Lacerda de Moura, uma mulher que, primeiramente, defendeu o afastamento dessa luta feminista pelo direito ao voto. A maioria das feministas no Brasil deste período tinham como principal propósito ter o direito de participar do sufragio universal, ou seja, ter o direito de poder votar e de poder ser votada também. E Maria Lacerda falou, não, pessoal, a luta não está por aí, a luta não é por este caminho, a luta é através do anarquismo, da luta pela emancipação total da classe trabalhadora em relação a este mecanismo, que é o mecanismo do Estado, que, claro, é um mecanismo que o anarquismo abstence. Ele é chamado aqui no Brasil de Bacunim Brasileiro. Foi um anarquista muito importante, sindicalista brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, carpinteiro, como uma profissão, e era filho de ex-escravos. Mas o Domingos Passos, durante as reuniões nas federações operárias, na confederação operária, ele tinha um discurso muito forte, um discurso que chamava muito a atenção das pessoas. Então, a herística, a capacidade de convencer através do discurso do Domingos Passos era muito grande. Isso chamou a atenção, dessa articulação que ele conseguia promover. e foi preso várias vezes. Em 1924, quando ele foi enviado para a Colônia Penal de Clevelândia. Eu não chamaria de Colônia Penal de Clevelândia, mas de um centro de extermínio mesmo, um campo de extermínio, um campo de concentração. Porque pesquisas que foram realizadas apontaram que 80% das pessoas que foram para o campo de concentração de Clevelândia morreram. Isso é lá no Amapá. fronteira com a Goiânia Francesa. Terrível! Como é que 80% dos presos morrem no espaço? Isso não é um presídio. Isso é um campo de extermínio. Mas ele conseguiu fugir de Clevelândia, atravessou a fronteira com a Goiânia Francesa, atravessando o Iapoc, depois foi para Belém, onde permaneceu até 1927. Voltou para São Paulo, onde começou a articular suas atividades sindicais, lá na FOSP, Federação Operária de São Paulo, e foi preso de novo numa manifestação pró-Saco e Vanzetti. Saco e Vanzetti foram dois anarquistas que viviam nos Estados Unidos, mas de procedência italiana, que foram acusados de terem cometido um assassinato. Mas, no final das contas, eles foram assassinados pelo Estado norte-americano na cadeira elétrica. E, a posteriori, foi comprovado a inocência deles. Mas aí, já é tarde demais, eles já foram assassinados. Não adianta se desculpar depois. Foi preso novamente, conseguiu fugir novamente, retornou para São Paulo, onde viveu oculto por algum tempo. Em 1928, o Domingos Passos foi preso de novo e permaneceu incomunicado por ordem do delegado que o prendeu, que foi o Ibrahim de Almeida Nobre, encarcelado em uma série escura e seis janelas, na delegacia do Cambuci, recebendo alimentação apenas uma vez por dia. Ao ser retirado da série, foi enviado, através de um trem, para um local inóspito no interior do Paraná. E, posteriormente, ele mandou uma carta para alguns anarquistas, para os camaradas dele, pedindo dinheiro. Ele recebeu esse dinheiro, mas, depois disso, ele desapareceu, nunca mais deu sinal de vida. Até hoje, ninguém sabe qual foi o paradeiro do grande Domingos Passos. Outra coisa muito importante que a gente tem que perceber, tem que ficar atento nesse assunto, é a questão da lei Adolfo Gordo, a lei de expulsão dos estrangeiros. Ela foi criada em 1907 com o seguinte objetivo, de expulsar todos os estrangeiros imigrantes que vieram para o Brasil, que estavam articulando aí, junto com a classe trabalhadora, o fortalecimento dos sindicatos. Então, praticamente, todos os sindicalistas estrangeiros que estavam na linha de frente nessa articulação, junto com a COBE, junto com outros organizadores anarquistas, foram expulsos do Brasil. E os que não eram estrangeiros foram enviados para onde? Colônia Penal de Cleverand, onde, na maioria das vezes, terminavam mortos, por alguma razão. E a greve geral de 1917, pessoal? O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e essa greve, essa Primeira Guerra Mundial, reverberou negativamente no Brasil. Então, o Brasil teve dificuldades. Então, muitos produtos importados da Europa para o Brasil não chegaram mais. Então, o preço das mercadorias foi aumentando absurdamente. o preço dos alimentos, o preço dos produtos de consumo, o preço dos aluguéis. E o salário dos trabalhadores, como você sabe, não existia um salário mínimo, era miserável. Não aumentava e os preços aumentavam. Inflação, tirando o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso promoveu uma revolta e uma motivação dos trabalhadores para criar uma greve forte para reivindicar uma melhor condição de vida, uma melhor condição de trabalho. Diante dessa organização, nós tivemos a criação do Comitê de Defesa Proletária em 9 de julho. Nessa organização ocorreram alguns embates deles com a polícia lá em São Paulo. Nesses embates, o Martinês, que era um sapateiro anarquista, foi assassinado e a morte desse anarquista, ela foi, criou revolta na população e a greve que antes estava localizada em São Paulo se espalhou para os outros estados do Brasil. e o declínio do anarquismo. O sindicalismo revolucionário tem crise durante o governo Vargas, porque o governo Vargas, que governou o Brasil de 1930 a 1945, foram 15 anos do seu primeiro estágio, primeiro mandato autoritário, que era dividido em três fases, governo provisório, governo constitucional e depois o Estado Novo. Então, durante essas três fases aí, o anarco-sindicalismo foi sendo marginalizado, foi sendo colocado, posto na clandestinidade. Então, Getúlio Vargas, ele criou os chamados sindicatos oficiais atrelados ao Estado, oficializados e colocou como caso de polícia os sindicatos ligados a COBE, ao anarco-sindicalismo e começou a perseguir esses sindicatos. Esses sindicatos eram invadidos, os jornais eram empastelados, destruídos, desmantelados. Ocorreu toda uma perseguição a esse pessoal. Isso ajudou muito a desmantelar essa organização anarco-sindicalista no Brasil. Lembrando que, antes do próprio governo Vargas, o anarco-sindicalismo enfraqueceu um pouco devido à revolução soviética, a revolução que ocorreu lá com os bolcheviques em 1917. e muitos anarquistas passaram a aderir ao marxismo. Eles foram mudando de posicionamento ideológico e aderindo ao anarquismo. Aí eles começaram a defender o Estado, a ideia de uma ditadura do proletariado ou como os anarquistas chamam de Estado socialista autoritário. Bom, pessoal, o anarquismo tem como principal objetivo acabar com o Estado. Então, os anarquistas, eles defendem uma sociedade sem Estado, sem poder. Uma sociedade descentralizada, onde as pessoas, de forma coletiva, através de reuniões, de associações, de cooperação e através da ajuda mútua, consigam resolver as suas necessidades. Nesse momento, não havendo a possibilidade de acabar com o Estado, os anarquistas deste período ficaram lutando, pelo menos, por questões menos radicais, como a melhoria da condição de vida, melhores salários, redução da jornada de trabalho, mas o objetivo mesmo dos anarquistas era mais radical. Era acabar com o Estado tornando a sociedade livre desse Estado e os trabalhadores e os trabalhadores terem o controle pleno dos meios de produção. Beleza? Espero ter ajudado a vocês de alguma forma e se cuidem contra essa pandemia. Abraço a todos!